Eu tenho 25 anos Eu tenho 26 anos de estrada no tapetão Metade da minha vida na lida com caminhão Já fiz muito nesse ofício, é visto essa profissão Sigo a tempo na lavunda, dia e noite nessa luta Pra poder ganhar o bão Quantos amigos de estrada, fez a família chorar Ali preso nas ferragens, que a morte veio buscar Foram heróis no volante, que no céu foram morar Muitas vezes perseguidos, como se fossem bandidos Com a mídia a condenar O caminhoneiro na partida, vê a esposa chorar Quase sempre é madrugada, que sai para trabalhar Na hora que está saindo, sorri para disfarçar E lado a lado com a morte, vive contando com a sorte Talvez nem vai regressar A todos irmãos da estrada, eu dedico essa canção Presto aqui minha homenagem, a todos da profissão Que leva nosso progresso, curtindo a solidão Pensando na sua amada, com sua carga pesada De amor e de paixão De amor e de paixão